Bom, agora vamos brincar com as funções em relação aos outros tipos de comandos compostos. Então, veja bem, vamos fazer loops. Vamos começar pelo for, tá? Eu fiz aqui até dois tipos de loops diferentes para mostrar também umas coisas interessantes sobre o for, para reforçar, né? Que a maioria fez o curso básico, deve lembrar disso, e quem não fez vai acabar entendendo. Então, eu tenho duas formas de fazer o loop for, né? O for com aquele in, uma lista de valores, uma lista de valores, pode ser qualquer coisa, ou eu posso fazer no estilo C, tá? O estilo C é quando você cria essa expressão para gerar normalmente um contador, né? Normalmente seria isso, ou para realizar operações aritméticas condicionais. Basicamente, você define um valor inicial, define uma condição de encerramento do loop, quando isso aqui der falso, o loop encerra, e aqui você realiza alguma operação aritmética qualquer, tá? Então, nesse exemplo aqui, o que eu quero fazer com essas minhas duas funções? Veja, eu coloquei o nome da função e direto o for, eu não coloquei entre chaves, não coloquei entre parênteses, nem nada, porque eu posso criar funções com comandos compostos, diretamente, basta colocar o nome e o comando composto. Então, este loop for, que normalmente a gente faria dentro do corpo do nosso script, a gente pode chamar quantas vezes quiser a partir de agora, porque ele foi transformado numa função. Então, isso tem uma utilidade muito grande. Quem são esses cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3 aqui? São os argumentos passados para a função, são os parâmetros posicionais da função. Então, a primeira coisa que eu escrever logo depois do nome loop c, vai ser o parâmetro 1. A segunda coisa que eu escrever, dando um espaço, por exemplo, vai ser cifrão 2. A terceira coisa vai ser o cifrão 3. Então, o que eu quero escrever como sendo a minha primeira coisa aqui? O que eu estou dizendo com esse código aqui? Valor inicial do meu loop. Step. Isso. Aqui, quando é menor ou igual, essa condição aqui vai ser o valor o quê? Valor final. Isso. E aqui é o que a gente chama de Step. Ou seja, salto. Eu estou somando isso aqui. O padrão disso aqui é ser 1, né? Mas eu posso determinar um valor diferente de 1 aqui, se eu quiser. Então, e essa função aqui, ela serve para fazer simplesmente um contadorzinho do valor inicial ao valor inicial. E eu posso ainda indicar os saltos. Então, esse é o loop no estilo C. No estilo do loop for, no best, eu teria aqui em uma lista de valores. Quando a gente omite essa parte aqui, o que ela vai pegar automaticamente, sem a gente dizer nada, quando a gente não informa nada, além da variável que a gente vai receber os valores da lista, é como se tivesse escrito in cifrão arroba entre aspas. O que que significa o in cifrão arroba entre aspas? Todos os argumentos, enfim. Mas tem uma situação diferenciada pelo fato de estar entre aspas. Isso. Ela vai respeitar as stringas que estiverem entre aspas, duplas ou simples, tanto faz, como sendo uma única palavra. Digamos que eu estou aqui com o meu script, né? Aí eu vou passar João, Maria e Luiz Carlos. Se eu passar isso para o meu script, esse aqui é o parâmetro 1, esse aqui é o parâmetro 2, esse aqui é o parâmetro 3 e esse aqui é o parâmetro 4. Para o meu script, não importa se isso aqui, do jeito que está, é uma palavra só. Ele vai ver tudo como quatro palavrinhas separadas. Beleza. Como eu capturo todos esses parâmetros? Eu posso capturar esses parâmetros ou com cifrão asterisco ou com cifrão arroba. Os dois, dessa forma que está aqui, vão funcionar da mesma forma. Eles vão pegar todas essas palavras como sendo palavras separadas. Porém, especificamente o cifrão arroba entre aspas vai fazer com que tudo que tiver aqui nesse grupo de palavras também entre aspas vai ser considerado uma palavra só. Então, por exemplo, se eu escrever o Luiz Carlos entre aspas simples, aqui eu vou ter um parâmetro, dois parâmetros e três parâmetros. É uma característica dele, especificamente dele. Não funciona com o cifrão asterisco. Então, quando eu digo para você que o loop for, que quando você só tem, deixa eu apagar essas linhas aqui. Quando eu digo que o loop for, você só tem, onde você só tem o nome da variável que vai receber os valores da lista, no caso p de parâmetro, né? Que eu coloquei aqui, implicitamente ele está utilizando o in cifrão arroba entre aspas, para justamente respeitar essas separações de palavras com aspas, entendeu? Então, é essa característica que a gente vai pegar. Enfim, mas aqui a gente só vai fazer testes, tá? A gente vai usar, vai fazer o teste primeiro com o loop B, tá? Vamos fazer aqui, ó, loop B para pegar tudo. A gente vai fazer esse loop for aqui, tá certo? Eu não estou chamando o loop C. Então, aqui é exemplo 4, né? Deixa eu limpar. Não passei nada, não rodou nada. Vou colocar de 1 a 10. 1, 10 só. 1, 10, 1. O que ele está me retornando? Exatamente, ele está me retornando os argumentos que eu passei para ele. E eu vou fazer diferente aqui, ó. João, Maria, Luiz, Carlos. Lembra disso? João, Maria, Luiz, Carlos. Isso, exata. Porque esse daqui não é para fazer uma contagem. Isso aqui é para mostrar os elementos, os parâmetros que eu coloquei, tá? Olha aqui, ó. Sem as aspas, foi João, Maria, Luiz e Carlos. Mas com as aspas, João, Maria, Luiz e Carlos. E isso só é possível com aquele cifrão, arroba, entre aspas. Tá, joia? Tá, porque aqui a gente só está percorrendo os valores, ok? Beleza. Ah, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos ver se esse meu script serve para isso também, ó. Vamos limpar de novo. Ó, exemplo 4. Vamos fazer uma expansão de chaves aqui, ó. De 1 a 20. Sei lá. Ele fez. 1 a 20 com step 2. Pulando 2. Olha lá. Por que que isso deu certo? Exatamente. Ele vai fazer as expansões. E, aliás, uma das primeiras expansões que ele vai fazer é justamente a expansão de chaves. Antes até de expansão de variável. Muito bem. Vamos limpar. E voltar aqui para o exemplo 4. Então, a gente já viu como é que funciona o loop normal. Agora, vamos ver o loop. Posso deixar a função aqui? Eu só não vou chamar. Tá? Só não vou chamar esse daqui agora. Eu vou chamar o de baixo. E o de baixo eu estou aproveitando para fazer algumas coisinhas interessantes. Porque eu estou usando a minha função. Na minha função eu não fiz nada demais. Mas aqui, na chamada, já pensando em passar valores pela linha de comando, Eu já deixei aqui algumas coisas padronizadas. Alguém pode me dizer como é que isso aqui funciona? Exatamente. Se o valor da variável for nula ou vazia, você assume o valor que você indicar aqui. Então, se eu não passar o primeiro parâmetro, ele vai ser zero. O segundo vai ser zero. E o terceiro vai ser um. Essas opções, essas duas primeiras opções, só vão ter importância se eu não colocar nada depois do nome do arquivo. Do nome do script. Correto? Porque como são parâmetros posicionais, o que vai acontecer é que a primeira coisa que eu encontrar depois do nome do script, Seja lá o que for, vai ser o parâmetro 1. Se eu não tiver nada, isso aqui tem alguma utilidade. Fora isso, o único opcional aqui que realmente faz sentido é esse último. Porque esse camarada pode ser opcional. Esses dois não podem. Eu tenho que ter um início e um fim. Então, vamos só fazer agora o loop ser criado como uma função. Isso que é o lado mais interessante dessa demonstração. Então, aqui, eu não vou colocar nada. Ele retorna zero para mim. Eu vou colocar 1. Esse 1 aqui vai ser o início. Mas não chegou a retornar nem nada. Porque a condição lá era ser menor ou igual ao primeiro valor. Então, não chegou nem a acontecer o loop for. Então, não teve nada para exibir. Mas se eu colocar 10 aqui, ele vai contar para mim de 1 a 10. Então, eu tenho o primeiro e o segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro. Eu vou colocar para pular 2. Está lá. 1, 3, 5, 7, 9. Vai de 2 em 2.